Oi amigos do jornal Alô Brasília, hoje nós vamos conversar com a banda Roda na Banguela. Eles venceram o festival do Guará ocorrido em setembro com esta música que eles vão tocar agora. A banda Roda na Banguela tem dois anos, é composta pela Carol, o Bento e o Darlan. E eles estão na estrada e tocando um forró, pé de serra, com uma roupagem bem pessoal e uma música bem gostosa. É isso? A gente sente o maior prazer de tocar esse ritmo brasileiro e que a gente admira muito a música de uma forma que é uma linguagem única. A gente poder se comunicar com a galera de fora daqui, do Brasil ou não, de tendência, de bandas com rock, com sol, com Brasil, com a fochê, com baião, com forró. Carol, você que é a compositora, se inspira em quênua com os acontecimentos do dia a dia? Como você faz? Faz também uma pesquisa, estava me falando, uma pesquisa da cultura popular brasileira e de outros ritmos? Isso, com certeza. Eu gosto muito dessa pesquisa de culturas populares. Eu gosto de estar sabendo, vendo na TV, vendo na internet, vendo, sabe, ouvindo músicas diferentes, novas. E eu gosto muito dessa tendência de a gente estar sempre misturando os ritmos e essa pesquisa continua. E eu me inspiro, assim, muito no dia a dia, com certeza, com as pessoas, com tudo que acontece, tudo é estímulo. Vento, como foi participado no festival em você, né? Em dois anos de estrada já vencendo o festival no Brasília, tocando no Ceará? Como que tá aqui? Pois é, foi, eu achei até uma surpresa, assim, entende? É, tocando com a Roda na Branguela, uma música que faz um pouco, né, da, 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 do forró, né, o baião. E a gente tocou uma foché, né? E é o Florento Cabana que tocou uma foché, uma foché baião, né? É, uma foché baião, né? É, assim, exatamente esse diferencial, né? Que a gente misturou e foi aceitação bacana, não teve nenhuma, ah, agredioso, isso foi uma coisa que teve, foi coesa. A gente chegou onde a gente queria e, ao fato de ter ganhado lá, foi muito bom. Uma sensação bacana demais, assim, sabe? Você participar de um festival onde prestigia, né, a música, né, a brasiliança, assim. Darlan, e os shows, como tá? Agenda lotada depois do festival? Graças a Deus, assim, a gente já vem vindo aí com uma agenda tão boa, assim, O pessoal tem aceitado muito, assim, o nosso show, essa nossa alegria que a gente tem levado para os shows. E a gente tem umas datas aí já certas, nós vamos tocar dia 22 no Festival de Cinema do Gama, que vai ser um show bem interessante, bem pra cima, bem alto astral. Temos também dia 28 no Cerrado Virtual, vamos abrir, vamos dar um pontapé inicial aí ao Cerrado Virtual. E temos também dia 19 de dezembro, a gente também, a Ana Baleia, uma ideia interessante, esse espaço pra gente poder falar isso, a gente trabalha muito com projetos filantrópicos. E um deles que a gente abraça é o Natal das Crianças da Chapada, de São Jorge. E acontece há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, há 13 anos que esse projeto é realizado. E nós temos, assim, o prazer de participar dele todo ano, graças a Deus, e eu dou mais esse ano aí pra mais um, levar o Natal pra essas crianças aí. E quem quiser ajudar, então, nesse projeto, como que faz? Então, quem quiser ajudar, pode falar, inclusive, comigo mesmo. Pra finalizar, eu gostaria que você deixasse o telefone de contato. Sim, o meu telefone, falar com o Bento, é 8529-2443. Aí o meu é 8174-4702, você fala comigo mesmo, carolina, então, toma aí. E 8412-5328. Ah, e quem quiser também acessar o nosso MySpace, www.myspace.com.br Muito bem-vindos aqui e cantem mais uma pra gente. Vamos lá, canta o novo. A casa de sertanejo, sem me cantar o passarinho E de noite fechar o olho pra enxergar seu destino A força do beijo cresce, não demora de esperar A alegria que merece dar uma árvore semear E você que eu venho de longe Não dá pra gente